Para tudo e olha o que vocês vão aprender a fazer a partir de agora com Moema Costa. Dá uma olhada. Olha isso. Tá babando já, minha linda, meu lindo? Cocada de forno. A pessoa tá, mas tá rasane de um tanto, porque colocou boca, agora tirou as olheiras, que diz que fez umas aplicações doidas aí. Olha, não é doida não. Não é doida não. Boa tarde, querido. Tudo bem? As pessoas cumprimentam sim, né? Oi, meu amor, você deu bem, eu tô joia, graças a Deus. Tá cada dia mais linda essa mulher, gente. É porque é o seguinte, eu me vejo na televisão e eu fico achando meio com a cara de uma pessoa que eu não achava bonita. Achava, porque a foto dela agora que ela fez uma harmonização facial, tá linda, entendeu? O que é? Me conta. Não pode contar não? Me conta nos bastidores então. A Gred. Aí eu fico parecendo... É quem? A Grete. A Grete, hein? Não tem nada a ver com você, a Grete, Moema. Tem sim, tem sim. Pode parar. Aqui, ó, o nariz fica caído, não sei o que, sabe? A gente fica se olhando e fica achando defeito. Então, enquanto eu achar um defeito, eu vou lá mandar fazer uma aplicação nessa cara. Vou sim. Eu acho que tem que ser exatamente isso. Se eu tá contente, a gente tem que se sentir bem, não é verdade? Você tem olheira? Eu tenho pouquinho. Eu tenho um panda aqui, ó, que eu carrego junto comigo. Se eu durmo pouco, eu acordo junto com ele. Eu e ele. Eu sou ele. A gente foi separada na maternidade. Se eu durmo muito, parece que eu tomei um soco, igual hoje, ó. Tá meio inchado? Porque eu durmi um pouquinho. Ou seja, eu não sei o que eu faço. Aplico coisa aqui na cara. Eu sei o que você faz. Cocada de forno também. Adoro. É fácil fazer? Facilimo. Tem panela? Não, não tem panela. Tem liquidificador? Não, não tem liquidificador. Então é fácil pra caramba, né? Demais da conta. Então, ó, todos os nossos ingredientes aqui. Uma lata de leite condensado, três ovos, um coco seco, de preferência sem açúcar, por quê? Já tem açúcar aqui, né, no leite condensado. Então vamos economizar um pouquinho. Vamos maneirar, né? Vamos economizar açúcar no nosso organismo, Jesus. Tá, isso aqui é de saquinho, né? O coquinho. O coco de saquinho. O coco ralado de saquinho. Exatamente. Quem tiver o coco em casa e quiser ralar o coco natural, assim, na casa da minha avó era feito assim, com coco natural. Ai, gente, eu prefiro o saquinho, nem não é prático. A gente que é, trabalha, dona de casa, faz tudo ao mesmo tempo, saquinho é melhor. Mas tem dona de casa que ficam em casa, que tem, né? É, daí tem tempo. Tem tempo. Às vezes tem menos tempo que a gente, sabe? E, mas ela faz, ela é tão prendada que ela faz. É verdade. Manda um beijo pra elas, ó, as prendadas. Beijo pras prendadas. Duas colheres de sopa de manteiga. Tá, pode ser margarina? Pode ser margarina, que a nossa receita tá válida. Tá. E leite. Tá, e o que você vai fazer com tudo isso? Só misturamos aqui, ó, no atiço, sabe aquela tigelinha do bolo? Mistura? Só, na mão, mais nada. Ó, eu misturando, ó. Ó, eu misturando, coloquei na forma de bolo e abraço pro gaiteiro. Pronto. Abraço pro gaiteiro. Unta a forma? Untamos a forma. E aí, quanto tempo de forno? Aproximadamente, depende do forno do cidadão, né? Da pessoa, do dono. É mais ou menos 40 minutos, uma hora, por quê? Ele precisa cozinhar em fogo bem baixinho. Não é nada de banho-maria, nada? Nada de banho-maria, nada, nada. Deixa a maria quietinha lá. Nada, deixa a maria quietinha. Só colocamos no forno. Dourou? Não adianta fazer o do palito, porque o palito vai sair molhado, porque essa receita não leva farinha. Então, ela vai unir e ela vai se formar isso aqui por conta própria. Então, se você colocar o palito, ele vai sair molhado. Aqui é no olhômetro. Deu essa douradinha, essa casquinha, amigo? Tá pronto. Tá pronto. Gente, que coisa mais... Posso falar? Ridículo de fácil. Sabe aquele dia que você fez um jantar, que demorou um pouco mais pra fazer, e você não quer ficar ali perdendo seu tempo com sobremesa? Pronto, está aqui. E dá pra você servir assim, de bolo. Uma forma de pudim, né? Exato, de bolo de pudim, isso. Ou faz numa formona quadrada e serve uns pedaços. Exato. Gente, amei essa receita. Calma, não sei se eu amei ainda. Muita calma nessa hora. Você amou o preparo dela. Preparo dela. Agora eu vou experimentar. Você vai amar minha receita. Experimente. E quando você experimenta, posso mandar aquele beijo? Eu quero que você manda beijo pra todo mundo que manda WhatsApp pra mim, dizendo que ama quando você vem no programa. Verdade? Todo mundo do WhatsApp, ó, um monte de beijos, mas inúmeros beijos. Tem a mãe da Cris, ela chama Janirce. O quê? Janirce. Janirce. Não faz assim, não vai sair, não. É Nirce? Nirce. Nirce. Janirce. Assim pode ser? Ou Janirce. Então, um beijo. Ela falou que acompanha a gente, fica assistindo a gente todos os dias. Um beijo para a Jéssica, que eu te amo. Jéssica, maravilhosa. E pra Cris, maravilhosa, que colocou meus olhinhos lá da bioderda. Ela veio, falou. E aí, gente, tem campainha aqui? Não, rapaz. Dá um travesseiro lá. Ó. Eu quero dormir. Blimblão. Eu tô ouvindo blimblão, campainha. Solta a campainha da felicidade agora. Jura? Nossa, mas tá discreto esse trem, gente. Eu tô vindo lá no fundo. E o trovão? Tá trovejando, gente. Ih, para tudo. Vamos ficar só no para tudo mesmo. Para tudo, trovejou, campainha, tudo junto misturado. Verdade. Você gostou, meu amor? Menina. Mostra aqui, Maciel. Olha como fica molhadinho, olha. Super, mega molhado. Olha isso. E fica uma caçinha. Fica. Deixa eu pegar aqui, ó. O peixe nosso. Gente, vocês não tem noção do que que é isso de molhadinho. Dá pra servir com sorvete. Não precisa não. Não? Tira o sorvete? Não, pode pôr se quiser, mas só isso aqui não tá ótimo. É bem facinho, né? Qual é aquele doce que você põe e dá pra servir? Ficou? Ficou bom? Ficou bom? Beijo. Beijo pra você, meu amor. Eu. Segunda que vem você tá de volta? Claro! Aí, segunda que vem, eu vou contar uma novidade pra vocês. Jura? Uma novidade que você já sabe. Eu sei. Mas eu vou contar pro pessoal de casa daí. Só segunda que vem. Tá bom. Pode ser? Pode, pode sim. Pode sim. Aí, segunda que vem eu vou. Obrigada, amor. E até segunda. Eu que agradeço. Um beijo. Beijo. Um beijo a você.